Olá meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, Biancardi põe Neymar no olho do furacão e Bruna Marquezine não deixa barato. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar aí o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, aproveite e deixe aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10. Gente, a influenciadora Carol Dantas apareceu em suas redes sociais para negar os boatos de que estaria de mudança para a Arábia Saudita com Davi Lucas, seu filho com Neymar. Nos stories do Instagram, Carol explicou que eles estão no país árabe apenas para comemorar o aniversário de Davi perto do pai, já que esse é um hábito deles desde o nascimento do menino. Abre aspas, está todo mundo perguntando no direct se vamos morar aqui. Não, não moraremos aqui. Estamos aqui só até o aniversário do Davi, mas eu já tenho que voltar pra minha casa. Já já começo o ano letivo lá em Barcelona, então tenho que terminar de organizar as coisas dele de escola. Nós gostamos de estar sempre juntos para comemorar a vida do Davizinho e é isso que vamos fazer. Ficha aspas, explicou ela. A influenciadora mora em Barcelona, gente, na Espanha, com o marido Vinícius e os dois filhos, Davi e Valentim. O jogador Neymar oficializou a mudança para o país do Oriente Médio na última semana, após ser contratado pelo time de futebol ao Hilal. Pois é, pessoal, ao que tudo indica, filho do Neymar não vai morar com ele na Arábia Saudita. O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, o que está dando o que falar aí nas mídias sociais é que a Biancardi põe Neymar no olho do furacão e Bruna Marquezine não deixa barato. Pois é, gente, o que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Até o momento, Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada a respeito desse assunto. Neymar e Bruna Marquezine